Fala mercedeiros, tranquilos demais? Emersão Fonseca na área. Galera, vou fazer um vídeo hoje pra vocês, vídeo rápido, coisa muito simples, pra poder ajudar vocês aí a trabalhar com a suspensão pneumática dessa máquina aqui, ó. Vamos lá, jovens. Então esse aqui, ó, é a geração nova, né, da linha Actros. Esse aqui, especificamente, é o 2546, ou seja, né, a linha 2546, ela trabalha com suspensão pneumática, né, então tem alguns modelos, né, 2546, 2646, 2651, que vocês conseguem comprar com suspensão pneumática, né, o que vai diferenciar a pneumática pra metálica é a distância entre eixos, né, tanto o 33 quanto a 36. Então os 36, que é 3.600mm, geralmente a suspensão dele é metálica. E os 33, geralmente a suspensão é pneumática. Então pra quem tem dúvidas, né, sobre o que é uma suspensão pneumática, você tem uma válvula de controle pneumático ali, né, então você tem os famosos bolsões de ar. Pra quem curte aí, ó, a mecânia, a estética dele e tudo mais. Então você tem foles, né, que a gente fala foles de ar, bolsões de ar. Então é... A estrutura dele aqui, ó, não são feixes de molas, né, são... é uma suspensão pneumática. E todo carro pneumático, galera, pra quem nunca viu, que é bom fazer um videozinho específico sobre suspensão pneumática, ele tem um joystick de controle, ou seja... Então o comando aqui, ó, que dentro do caminhão lembra muito... Vocês vão lembrar muito do carro Scania, né, cara? Então ele lembra muito. Então tem uma suspensão pneumática de trabalho aqui. Como que faz pra regular a suspensão pneumática do cavalo? Pra subir ou descer ele? Como é que faz? Gira a chave, né, pega o comando aqui, ó, gira a chave. O carro tendo pressão pneumática lá, se você tiver um semi-reboque, né, você consegue regular a altura dele. Como que você faz? Pega esse joystick, aperta esse primeiro botão, vai acender uma luzinha ali, tranquilo. Pega essa setinha pra cima aqui, ó. Dependendo da altura da sua carreta, você pode apertar aqui pra baixo, ó. Abaixar. Creio que vai dar pra vocês verem, ó. Tá baixinho a suspensão dele abaixo. Tem como você abaixar, tem como você ir levantando ela devagar, ó. Apertar o botão aqui pra levantar. A suspensão sobe, tá vendo? Então é bem legal, ele tem a regulagem ali. Então fica bem alta. Pra quem... Acabou, né, aquela canseira de você ficar batendo chave lá na casa. Carreta pra poder ficar escolhendo a altura da carreta pelo cavalo. Vocês já conseguem fazer, galera. Então é bem legal. Então aqui, ó. Sobe a suspensão, desce a suspensão. Acredito que vai dar pra ver legal no vídeo aí. Tem como interromper, né, que é o botão stop. Tem como subir ela. Interromper também. E tem como memorizar na memória 1, uma altura e na memória 2, outra altura. Então pra quem curte aí, ó. E tem como nivelar. Depois... Ah, MC, eu posso rodar com o caminhão arqueado, né? Aos jovens aí, ó. Posso rodar com o caminhão assim, arqueado? É bonito? É. Mas não pode, porque o veículo vai estar desnivelado. Ou seja, aqui dentro, na suspensão traseira. Ó, o fole dele tá esticado, galera. Aí, ó. Então evitem rodar com ele arqueado. Não podem rodar com ele arqueado. É bonito? É. Mas não façam isso. Traseira fica alta. Então pra quem gosta aí, ó. Não façam isso, que não é recomendável. Estrutura traseira aí, ó. Ó os foles aí de baixo. Pra quem curte, ó. Não façam isso. Não trabalhem com ele arqueado. Não recomendo. Depois que vocês escolheu a altura nominal ali, ok. Veio com a carreta. Encaixou o semi-reboque lá. Tá na quinta roda. Tá preso. Tá legal. Vem aqui, ó. A luzinha vai estar acesa ainda. Vem aqui, jovens. E faz o nivelamento. Aperta o botão de nivelar. Ele mesmo, ó. Depois que você apertou o botão. Ele mesmo nivela a altura automaticamente. Ou seja, isso é Mercedes sendo Mercedes. É show de bola ou não é? Queria fazer esse videozinho rápido aí, ó. Só pra explicar esse funcionamento. A luzinha apaga. Ah, Mercedes. Eu consigo fazer isso dentro do caminhão? Consegue. Depois que você subir aqui, ó. Subiu. Aqui dentro mesmo, você consegue pegar o joystick sem problemas nenhum, né. Você pode pegar o joystick. E você pode fazer o controle todo aqui. Sem descer do caminhão. Pode fazer com o caminhão ligado. Aqui a gente tá fazendo com o caminhão desligado. Ei, Mercedes. Se eu posso nivelar, né. Eu posso nivelar o caminhão, né. Em movimento. Pode nivelar em movimento. Se você, por ventura, né. Acoplou lá o semi-reboque, né. Colocou a primeira marcha. E dentro do painel ali, tá falando que tá desnivelado. Vai ficar um caminhãozinho com a setinha pra cima ou pra baixo. Você tem a obrigação de vir aqui, ó. Apertar esse botãozinho aqui, ó. E nivelar a suspensão automaticamente. Então é muito legal, galera. Pra quem curte aí, ó. Ajuste de suspensão pneumática do novo Actros. Serve pro Axor? Serve. Porque o Axor também tem suspensão metálica e suspensão pneumática. Muito caminhão novo saindo no mercado aí, Axor, né. Com a suspensão. E a suspensão dele é esse joystick aqui, ó. Tranquilinho? Vídeo rápido, só pra poder dar uma dica pra vocês de como regular a suspensão. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Emissão Fonseca é nossa. Fui.